O Timáforo também era alrechado para a brincadeira, para a sua partidazinha. Querem ver? Olhem o que está aqui. Alugue o terreno à Câmara Municipal de Sintra, dizia ele. Isto foi, com licença, houve uma altura em que a Câmara Municipal de Sintra alugou por 2 milhões um terreno avaliado em 2 milhões e 300 mil. Ou seja, alugou, no fim do alugueiro, o dono. Continua com o terreno e com o dinheiro. Mas enfim, o Timáforo achou que isso era uma ótima ideia para ele também alugar um terreno à Câmara. É uma brincadeira. E nesta altura de Carnaval, o melhor é a gente recordar. O que é que se está aqui a passar hoje o Timáforo? Ô Timáforo, posso entrar aí no terreno? Posso entrar no seu terreno? Pode, 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 que isto é para alugar e pode. É para alugar? É. Então, mas isto está cheio de milho e sei o que, feijão? Não, mas é, agora tiro para mim, tiro as colhetas. Depois vou alugar isto à Câmara Municipal de Sintra. Espera aí. Alugo este terreno à Câmara Municipal de Sintra? Foi. Ah é? É. Então vai alugar-o para quê? Olha, porque, olha, eu já estou velho, a minha reforma é muito pequenina. E eu, se eu alugar isto, pá, a Câmara Municipal de Sintra, você repare. Mas aluga para eles fazerem o quê? Fazer parque. Ah, o parque de assassinamento? Pois. Estão para quê? Até aí aluga isto aí por que preço, mais ou menos? É pá, eu vou ouvir falar e não estou agora bem certo, bem certo. Na Cavaleira eles alugaram aquilo por quanto? Ah, o da Cavaleira foi alugar 15 anos por 2 milhões e 200 mil euros. Ah, então eu alugo isto aqui assim, eu abaixo um bocadinho. Ah, mas você faz melhores condições? Eu faço melhores condições. E melhores condições em tudo. Em tudo, porquê? Então, mas as pessoas deixam aqui, põem aqui o carro e como é que vão para Sintra? Ah, então, olha, eu tenho dois tratores. Olha, este tem outro, três. Ah, já, portanto, está aqui o trator, está. E tem até, como é que se chama aqui, um cofre, não é? Um balde, um balde. Ah, não, é a caixa. A caixa, a caixa. Mas não é com isso, não é com isso. É com o reboque e com o atarlado. O reboque, que leva sempre dois. Ah, que você vai levar os turistas para Sintra num reboque? Sim, e vamos passear para a serra, não temos problema. Ah, é, se vão de tuc-tuc também pode ir a reboque de trator, isso é verdade. Ah, tá, o Maturca, onde é que o tuc-tuc aguenta isto? Também é verdade. Eu ponho os centros no reboque, tanto há pais altos, sabe-se ver, as pessoas que quiserem ir em pé, veem tudo, não tem problema nenhum. Tem este amigo aqui, é o quê? É o comissário de bordo, distribui as bebidas, é a garrafão de 5 litros, ou como é que é? Ah, oh, Ricardo, isto ainda são coisas que estão para ver. Ah, pronto, está bem, está bem. Isto são coisas que estão para ver. Mas agora a verdade é que vai ser este. Isto é ligado à Câmara, vou facilitar, eu ainda vou facilitar este preço, que este está um bocadinho, eu acho que ele está um bocadinho alto, mas... É pá, não diga isso, não está a prejudicar o mercado, está a baixar os preços. Não, não, eu também nem monto, também nem monto. Pois. É magar. Então, mas pronto, e isto é um contrato que você propõe, é um contrato o quê? 15 anos ou menos? É pá, 15 anos eu faço mais. Mas até 17. 17 anos, e o mesmo preço? Não, ainda mais barato um bocadinho. Pronto, o outro é 15 anos, 2 milhões e 200 mil. A gente temos a princípio, não é? Pronto, também é verdade, também é verdade. É, a gente temos a princípio. E portanto, é esta área toda, a gente vai deixar de ver aqui o milharal... É tudo, é tudo até lá acima, isto tem muita parte. É estrada à estrada, exatamente. É estrada à estrada. E agora uma coisa, agora o que eu vou, eu entregar isto é à Câmara, mas a Câmara tem que fazer as marcações, tudo à conta da Câmara. Ah, você não investe nada. Eu não. É como a outra, pronto, então é como a outra. Só que o que eu faço é mais barato. Pois, e os municípios ficam todos a ganhar. Pois, exatamente, até ele também. É pá, depois ele faz lá o negócio dele, isso é um negócio já à parte. E aqui o estacionamento tem boa vista, ali para a serra. Então, tudo, deixa claro, isto tem, e portinho do mar, deixa claro. É verdade, este estacionamento aqui tem essa vantagem, tanto dá para ir para a praia, como para a serra. É, para tudo. É, então quem quiser ir para a serra, até ali à Serra do Lima e tudo. Pronto, então olha, fica aqui a reportagem da Saloia TV, o Timáfora aluga este terreno à Câmara Municipal de Sintra para que possa aqui ser feito também um parque de estacionamento para benefício dos que visitam a nossa terra. É isso, você faz isto a bem da terra, não é? Ah, pois, e a bem do património nacional. Não é nada para si, não é nada disso. Não, não. É a bem da terra. É a bem da terra. Exatamente. E do património nacional. E tem o seu nome à entrada do Museu de Odrinhas, que eu já lá vi, Mídio Silva. Está lá escrito, de um agradecimento. É, é, é. Agora é que o Mafra está a falar a sério. Ter um jardim abandonado não é lá muito agradável para a vista. Ou então um jardim onde estão materiais guardados, também não. É necessário alguém que saiba agarrar nas máquinas, abrir buracos para novas árvores, que saiba plantar as novas árvores e que saiba depois pôr mãos à obra, para que um sítio que estava assim possa rapidamente ficar assim. Alguém que saiba quais são os materiais e onde os encomendar. Alguém que saiba calcular a quantidade necessária de material e que depois a saiba aplicar. E depois de aplicada, quando a relva voltar a crescer, porque esta relva vai voltar a crescer, Ah, já cresceu. É alguém que saiba fazer a sua manutenção para que fique assim bonita. Alguém perceba do assunto. Pois, estamos a falar de um jardineiro. Está aqui o telefone. Como é que ele se chama? Ah, é o Rui Pinto. Aqui fica o seu nome e o telefone. E a lista dos serviços que ele pode prestar-lhe. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL